O projeto está no seu segundo ano de execução. É um projeto que tem como objetivo a preparação e inserção do jovem. Então, o que é isso? O que isso quer dizer? Nós vamos capacitar e ajudar os jovens a conseguir uma vaga de trabalho. Então, por isso, o objetivo dele, o público-alvo dele, são jovens, a partir de 18 anos até 30 anos, que estejam desempregados. Ou sem carteira assinada. Às vezes, o jovem está trabalhando com o pai, com a mãe, ou está trabalhando com algum serviço que não foi registrado a carteira. Então, o nosso público é esse. Pessoas que estejam interessadas na área de gestão, na área de mídias sociais. Porque o curso, Roseli, é todo voltado para o mercado, para a gestão comercial. E a questão de vendas e mídias sociais. Então, eles vão aprender como montar uma arte, como movimentar o Instagram, o que é isso, como gerir essas informações. Então, esse é o objetivo da capacitação. E o público-alvo são esses. Jovens, a partir de 18 até 30 anos, que não estejam trabalhando e que tenham renda de até 3 salários mínimos. Lembrando que o curso é gratuito. E eu gostaria que você nos falasse o horário das aulas e até quando será o período, então, para as inscrições. Sim, o curso acontecerá, tá? Ele começa agora em maio e ele acontecerá de 7 às 10 da noite, de segunda à quarta-feira. O curso é, né? O que a gente quer convidar você, ouvinte, que está aí ouvindo essa mensagem? A gente quer que vocês se inscrevam para se capacitar, né? Divulguem para os seus filhos, vizinho, primo, quem vocês conhecerem para se inscrever, porque a capacitação é gratuita, ela inclui um acompanhamento psicológico, ela inclui também esse apoio da Avamep na busca de emprego, porque a meta do projeto é conseguir o trabalho. A gente quer que, ao final, lá em novembro, quando encerrar, esse jovem esteja trabalhando de maneira formal. E outro detalhe, Roseli, nesse ano de 2023, nós conseguimos uma parceria com a Prefeitura que vai disponibilizar o transporte. Então, nós teremos o transporte desses jovens, já que o curso é noturno. E um outro detalhe, nós também incluímos uma bolsa auxílio. Então, aquele jovem que for aluno, né, que estiver fazendo o curso, ele vai receber uma bolsa no valor de R$ 10,00 por dia. Ou seja, ele foi na aula, frequentou, está frequente, ele recebe, então, R$ 10,00 por dia para ser utilizado da forma que ele quiser. E lembrando, um detalhe, Roseli, a inscrição é só até a terça-feira, dia 19, dia 18, perdão. Então, não se esqueçam, a inscrição é por um período curto, já está aberto desde semana passada, então, a gente vai somente até terça-feira receber essas inscrições. Então, esse final de semana, vai lá, você não gasta mais do que dois minutos para fazer a sua inscrição. É só preencher com dados básicos. Depois, nós cuidamos da documentação.